Oh, meu irmão! Nossa voz é aprovada, hein? Ah! Tem que ir pra cá! Vê! Vai! 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 Vê! 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 E também foi todo mundo perdoado. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 É SITUBE! É SITUBE! É SITUBE!